Música Dá uma olhada nessas imagens. O responsável por todo esse descontrole é o pneu. Música O estado do pneu é o que mais manda no comportamento ideal da motocicleta. Uma moto bem calibrada vai manter a curvatura ideal do pneu, oferecendo a velocidade certa de inclinação com muita progressividade. Um pneu murcho, ele vai prejudicar muito a estabilidade da motocicleta e pode te levar a um tombo. A dica é calibrar uma vez por semana, principalmente se você só usa a moto de vez em quando. Música Na garagem, ele pode perder pressão sem que você perceba. Música Você deve calibrar com o pneu mais frio possível, o primeiro posto perto da sua casa. Música Se você percorrer por mais de 5 minutos, o atrito com asfalto gera calor alterando a pressão do pneu. Você vai calibrar totalmente errado. Música Se você olhar na lateral do pneu, vai encontrar essas três letras. T, W, I. Seguindo a marcação até a banda de rodagem, vai ver essas verruguinhas dentro dos sulcos. Elas servem para indicar o desgaste. Quando o sulco chega nesse nível, é hora de trocar. Música Com o uso constante, o pneu desgasta tanto no centro e fica quadrado, criando calos antes do seu limite de inclinação. Esse calo, ele provoca uma resistência na inclinação da motocicleta. Você tenta deitar, ela segura. E logo que você passa, ela deita de uma vez. Então ela fica muito imprecisa e extremamente perigosa. Música Pessoal, o pneu é a coisa mais importante da motocicleta. Nunca economize nesse detalhe. É o que manda na velocidade de inclinação, na sua aderência e na sua estabilidade. Pneu, pensa, é a coisa mais importante que você pode investir para a sua segurança e o prazer na pilotagem. Música Antes de pegar a estrada, cheque os pneus. É a garantia que você vai estar sempre no controle. Não pode dar moleza, pilote com segurança e curta a liberdade. Música Se você per... Murchou. Tá. Tô gravando? A motocicleta fica desconsolada. Murchou. 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 Obrigado.